A BULA DA UBA DE IVEA A BULA DA UBA DE IVEA E OUGOS DO TIRADO OUGOS DO LIFEA E OUGOS DO TIRADO PÁ 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 OUGOS DO CERTA DINHA OUGOS DO CERTA DINHA NÃO SABER CANTAR OUGOS DO TIRADO OUGOS DO LIFEA NÃO SABER CANTAR OUGOS DO CERTA DINHA OUGOS DO CERTA DINHA OUGOS DO CERTA DINHA A MULA DE PUBRATIVA A MULA DE PUBRATIVA Deu dois coixos no tilhado Ao és tão linda, não acho nada Deu dois coixos no tilhado Por causa do Zé da adega Sempre por causa dele, por causa do Zé da adega Não saber cantar o fato Ao és tão linda Desperate Não saber cantar o Fá, Á, Du Pú, Pú, Pú Ai, tanto crocodilo Na 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 Ah, 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 shhh.